A gente já abre essa edição do Cidade falando de um afogamento na praia de Jacarecica, aqui em Maceió. O Corpo de Bombeiros procura por um jovem que desapareceu hoje à tarde. O Alan Garcia está acompanhando esse trabalho de busca com informações do local ao vivo. Mais uma vez, boa noite, Alan. Oi, Beatriz, boa noite. Nós chegamos aqui na praia de Jacarecica por volta das quatro e meia da tarde. O registro foi feito no sistema do Corpo de Bombeiros às três e vinte e nove. Eles estão, até agora, fazendo esse trabalho de busca. O corpo desapareceu. É um jovem de aproximadamente vinte anos. Ele estava acompanhado de uma pessoa. Os dois entraram. A outra pessoa percebeu que o mar estava bastante agitado. A praia de Jacarecica já é agitada por si só. E nós estamos nesse período de chuva. Então, fica mais ainda. E aí, essa pessoa percebeu que não estava interessante. Saiu. Foi quando as pessoas aqui por perto disseram, olha, ele sabe nadar porque o mar aqui é muito perigoso. Quando essa pessoa percebeu o rapaz, ele já estava se afogando. Tentou resgatar, mas não conseguiu. Sargento Wellington, do Corpo de Bombeiros, está aqui conosco para trazer mais alguns detalhes sobre essa ocorrência. Sargento, um jovem, aproximadamente vinte e cinco anos, de vinte anos, entrou. Ou seja, mais uma ocorrência. Ontem foram quinze, somente no feriado. Como é que está sendo esse trabalho aqui de vocês? Boa noite para o senhor. Então, boa noite. Boa noite a todos. Mais um jovem que perde a sua vida. A gente tem aí, durante todo esse mês, ou durante todo esse início de ano, jovens que nessa mesma situação, saem da escola, ou saem com os colegas para vir tomar banho de mar e termina, ou tomar banho de rio e termina se afogando. E a gente que começou os trabalhos por volta de três e trinta e cinco, três e quarenta, pegamos o local que ele possivelmente se afogou, entramos, fizemos uma varredura, a aeronave veio também, fez um leque maior de varredura, mas a água está muito turva, e aí, infelizmente, a gente não conseguiu achar. A gente saiu, fez uma varredura após a linha de arrebentação, que há uma possibilidade também, como aqui tem muitas valas ou locais que a água volta, que a gente chama de corrente de retorno. Então, a gente ficou passando nessas valas para ver se a gente encontrava, se ele batia em um de nós, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E aí, anoiteceu, a gente vai esperar a virada da maré. Quando a maré virar, a gente volta aqui para continuar as buscas. E, assim, a gente só cessa essas buscas quando a gente achar esse corpo e entregar para a sua família. Beatriz, vou comentar aqui com você o seguinte. O Vazne Soares, que é o cinegrafista que está aqui com a gente, fez as imagens pelo drone. E no momento em que ele estava captando essas imagens, veio perfeitamente essa água turva. E isso atrapalha um pouco o trabalho dos bombeiros que fazem esse serviço aqui de resgate. Sargento Wellington, eu queria entender o seguinte. A gente tem essas imagens e mostro vocês fazendo essa varredura a pé, dentro do mar, nadando, onde da pé vocês vão andando. A minha pergunta é, por que as embarcações não são usadas aqui? Para entender esse trabalho de vocês. Certo. Então, aqui é um mar que a gente chama Mar de Tombo. Então, não é indicado para a gente colocar uma embarcação, porque, possivelmente, esse jovem, ele vai estar numa dessas correntes de retorno que leva e aí ele volta para o mar. Vai e vem. Se ele não pegou uma corrente que levou ele um pouco mais para longe, ele possivelmente vai estar aqui. É por isso que não é indicado a gente colocar a embarcação aí, porque a embarcação não vai poder ficar ali na zona de arrebentação. Como se estivesse numa surde. Isso, como se estivesse numa surde. É exatamente o lugar que, possivelmente, ele vai aparecer. A gente, normalmente, é esse o trabalho. A gente fica um pouco, primeiro, vara a linha de arrebentação, faz a busca. E aí, não achando, a gente sai um pouco, fica um pouco depois da linha de arrebentação, que é para, justamente, quando a onda levanta, que quebra, a gente vai ver se o corpo está vindo naquela onda. Então, esse é o trabalho. E, por isso, a gente não coloca a embarcação na água. E aí, chega aquele momento da gente fazer aquele reforço dos cuidados que precisamos ter ao entrar no mar, aqui em Maceió, em Alagoas também, nos rios, porque nós estamos naquele período chuvoso. Ou seja, choveu, o mar sempre fica mais agitado do que o normal. E é o que está acontecendo. Ontem, o Corpo de Bombeiros registrou 15 afogamentos. todas as vítimas foram salvas, foram resgatadas com vida. Só que hoje, a gente tem um exemplo onde uma pessoa, onde o jovem de 20 anos, tudo leva a crer que ele está morto. Ou seja, fazem aí, aproximadamente, três horas, quase três horas, que foi registrado o afogamento e o corpo ou ele ainda não apareceram. Sargento, cuidado nunca é demais, né? A gente tem, até você, já tem conversado com a gente sobre esses cuidados que as pessoas que vão tomar banho, que vêm se divertir, que vêm para o seu lazer, não pode, sem conhecer, entrar num local desse, que é um local perigoso. Se a pessoa não sabe nadar, a gente sempre fala, água no umbigo já é sinal de perigo. Principalmente, se for num local como esse, aqui, Jacarecica, Cruz das Almas, Guaxuma, esses lugares que é mar de tomba, ele, por que mar de tomba? A maré, a onda sobe um pouco mais alto e cai de uma vez. Então, por isso que a gente chama de tomba. Aí bate, a pessoa cai e é puxada pela corrente de retorno. Então, esse mar aqui é muito perigoso para quem, para quem não sabe nadar. Ele já é difícil para quem sabe nadar, é um mar que normalmente se você passar aqui você vai ver os surfistas aí pegando surf. É uma área de surf aqui. Então, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Chega no mar, chega num local que você não conhece, não entra. Você falou muito bem, a gente chegou num período de chuva, as correntes aumentam, o vento, né, começa a agitar um pouco mais o mar. Então, é um período que não é propício para as pessoas estarem tomando banho e principalmente se não souber nadar. A gente realmente não indica. Se tiver um posto do Corpo de Bombeiros perto, vai lá, conversa com os guarda-vida que aí ele vai indicar o melhor lugar de você tomar o seu banho, de você se divertir. Mais uma pergunta aqui para o senhor. Como é que vai ficar o trabalho a partir de agora? vocês retomam agora à noite? Vão continuar? Como é que vai ser esse protocolo? Sim, a gente vai continuar sim. A gente retorna para nosso grupamento, né, e a gente vai esperar a virada da maré, né, a maré virando, a gente vai voltar aqui e vai fazer essa busca noturna, não dentro da água, mas por aqui, né, como a gente estava fazendo antes. a gente entra um pouco, fica depois, ou nesse caso antes, da linha da arrebentação. Se ele for jogado para cá, para a terra, a gente vai conseguir achar. Se não, a gente continua amanhã essas buscas. Sargento, muito obrigado pelas informações do senhor. Nós estamos ao vivo, eu estou recebendo aqui a foto do rapaz e com todo cuidado a gente precisa confirmar aqui. foi a tia que confirmou essa foto aqui. É o seguinte, direção, a foto que a gente tem do rapaz foi a própria tia que está aqui, que não quis gravar a entrevista com a gente diante de tudo o que está acontecendo com a família, não só agora com a possível morte do sobrinho, mas porque outra pessoa da família morreu recentemente. Então, é um abalo muito forte. Mas, então, vamos lá. Vou mostrar a foto do rapaz, vou aumentar aqui um pouco para poder aparecer para vocês. Vou chegar aqui, vamos lá, vamos tentar ao vivo aqui. Essa é a foto do Richard. Richard Alves, aproximadamente 20 anos, estava na praia de Jacarecica, entrou no mar e até agora não foi encontrado. Está aí.